Sei que não vai ser fácil assim Mas tenho que aceitar Tudo está tão perto do fim E eu não posso voar Cortaram minhas asas Tiraram o sonho de mim E agora o que eu vou fazer? E agora o que eu vou fazer? Pensar em tirar você Do meu pensamento Do meu pensamento Eu já amei uma vez Eu sei que eu vou ficar bem Eu só preciso minhas asas pra voar E parar de pensar E tirar você Do meu pensamento Do meu pensamento Sim, não é o momento certo E talvez nunca será Oh meu Deus, me ajude 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 Oh meu Deus, me ajude